A Luz que Brilha no Céu 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 Música 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 Capoeira tem nem a ver A beleza das travestões Capoeira traz até você Música 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 Nasso espaço da língua, vantiga de libertação Capoeira tem bem a ver, a beleza das tradições Capoeira traz até você, os mistérios da geração Capoeira tem bem a ver, a beleza das tradições Capoeira traz até você, os mistérios da geração Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, em São Paulo e também no Rio de Janeiro Capoeira brasileira, conquistando povos em outras tradições Capoeira tem bem a ver, a beleza das tradições Capoeira traz até você, os mistérios da geração Capoeira tem bem a ver, a beleza das tradições Capoeira traz até você, os mistérios da geração Capoeira traz até você, os mistérios da geração Capoeira tem bem a ver, a beleza das tradições Capoeira traz até você, os mistérios da geração Capoeira tem nem a ver A beleza das tradições Capoeira tem nem a ver A beleza das tradições Capoeira sai, mas é você O mistério da geração Ela é nossa nem sua E bem minha É o tipo de mestre pra viver Joga de dentro da rua e fora Tá na hora eu quero ver Capoeira tem nem a ver A beleza das tradições Capoeira sai, mas é você O mistério da geração Capoeira tem nem a ver A beleza das tradições Capoeira sai, mas é você O mistério da geração Joga embaixo, joga em cima Pensa, não faça um verso sem rima A vida é bela pra quem ela já deve viver Capoeira tem nem a ver A beleza das tradições Capoeira traz até você O mistério da geração Capoeira tem nem a ver A beleza das tradições Capoeira sai, mas é você O mistério da geração Obrigado mestre Que não é? E vai lembrando que o resto inteira Pérez, capitão, dor no peito, o choro, a solidão, césar lá, nem fim, um berimbau, uma vez, e o camoeira jogando no chão, viva meu Deus, camarão, viva meu pé, viva meu pé, camarão, e quem me ensinou, e quem me ensinou, camarão, e é hora, é hora, é hora, camarão, e dá volta ao mundo, camarão, e já lembra, já lembra, capoeira de Angola é de Alemã, e esse choco de Angola é de Alemã, e o choco de Angola é de Alemã, e navega pelo mar, e o choco de Angola é de Alemã, 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 E o tempo foi passando, capoeira fui jogando, Sem deixar de erudar, comecei a trabalhar, Aprendi foi com meu mestre, e tudo o que acontece, Sem sua razão de ser, essa vida eu venci, Molendo o quebrante, amizade conquistando, Pra chegar onde eu cheguei, hoje eu sou o doutor, Capoeira professou, agradeço ao nosso mestre, E também ao criador, e viva meu Deus, E viva meu Deus, camarada, e viva meu mestre, E viva meu mestre, camarada, e me ensinou, E viva meu Deus, camarada, e a capoeira, E a capoeira, camarada, Eu vou dizer a meu senhor, que a manteiga derramou, Vou dizer a meu senhor, que a manteiga derramou, Ei, a manteiga não é minha, a manteiga é de iô-iô, Vou dizer a meu senhor, que a manteiga derramou, Mas a manteiga é de iá-iá, caiu na que se espalhou, Vou dizer a meu senhor, que a manteiga derramou, Ei, a manteiga é de iô-iô, a manteiga é de iô-iô, Vou dizer a meu senhor, que a manteiga derramou, Olha, chora, neném, o menino chorou, Ai, por que não, amor? Ei, a aranha me puxa, Ai, me jogue no chão, Ai, me jogue no chão, Ai, por que não, amor? Olha, chora, neném, O menino chorou, Ai, por que não, amor? O amor foi pra ponte, Foi buscar a jacadura, A cabeça amadora, Ei, 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 ei! Esse Brasil contando o racismo, Pra mim traz desse ilusão, Esse tempo é vontade, É uma vida de ilusão, A gente ouve, Faz que entendeu, Tem vontade de encontrar, Essa tal felicidade, É um dia pode chegar, Meu senhor, Viva a raça negra, Viva a raça negra, Meu senhor, Vamos lutar, Vamos lutar, Meu senhor, Para acabar, Para acabar, Ai, ai, ei, 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 ei Ai 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 Vamos lutar para viver Santa baba do relâmpago Santa baba do relâmpago Santa baba do relâmpago Santa baba do relâmpago Música Eu vi a cotia com o povo no dedo Vendo o barrio olhando pra dentro Eu vi a cotia com o povo no dedo Eu vi a cotia com o povo no dedo Eu vi a cotia com o povo no dedo Eu vi a cotia com o povo no dedo Eu vi a cotia com o povo no dedo Eu vi a cotia com o povo no dedo Eu via a cortia do foco, eu via a cortia do foco, eu via a cortia do foco. Música 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 Lembaê, lemba, lemba do barro vermelho. Lembaê, lemba, lemba do barro vermelho. Lemba do barro vermelho, lemba do barro vermelho. Leva, 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 Leva. Leva, 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 Leva. Leva, 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 Le A bandeira da maré, é a vida da maré Mamãe não sei quem é, quero saber Amarelo e pacuça, nunca mais subir lá A bandeira da maré, é devagar, pra vencer nas carreiras, capoeira É babá, é devagar, macaco não faz brinquedo, tá na trilha da pintada E a boca da noite, é babá, irmão, capoeira Camarado amigo meu, veja bem o meu cantar Eu amo alentido, vai lá em casa passear, capoeira Não sou melhor que ninguém, eu mesmo quero alta firma E a fama ninguém tira, só que Deus manda tirar, capoeira Não vi dia, não vi noite, nem o som, nem o mar Não vi dia, não vi noite, nem o som, nem o mar Eu só vi o negro a noite, um lamento no olhar No lamento desse negro, a vontade de chorar Mas o negro muito forte, conseguiu se libertar E o tempo gira o mundo, e faz o mundo mudar Ou se posso ver o dia, e também ver o luar Camaradinha Camaradinha Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada Viva meu mestre Viva meu mestre, camarada E quem me ensinou E quem me ensinou, camarada E quem me ensinou, e quem me ensinou, e quem me ensinou, camarada Ô Tereza E a menina E quem me ensinou, camarada Música 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 Venha ver Angola Venha ver Angola Caboeira vem a ver Venha ver Angola Venha ver Angola Resumir venha ver Venha ver Angola Venha ver Angola Brasileiro Venha ver Angola Venha ver Angola Venha ver Angola E Caboclo Venha ver Venha ver Angola Venha ver Angola Marujinho Marujinho Venha ver Angola Venha ver Angola Venha ver Angola Araribóia Venha ver Venha ver Angola Venha ver Angola Venha ver Angola Todos guerreiros Venha ver Angola Venha ver Angola Venha ver Angola Amo quem é terra de brasileiro Amo quem é terra de guerreiro Amo na vida, amor quem é terra de guerreiro Amo na vida, amor quem é terra de guerreiro Zumbi, zumbi, olha a ganga zumbi Zumbi, zumbi, olha a ganga zumbi Zumbi, zumbi, olha a ganga zumbi Zumbi, 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 zumbi Zumbi no braço forte Quem pode com Ele é Deus Abaixo de Deus a morte Zumbi, zumbi Zumbi, zumbi Zumbi, zumbi Zumbi Zumbi, zumbi Zumbi no braço forte Quem pode com ele é Deus, abaixo de Deus a morte Vai ouvir, subindo o braço forte Vai ouvir, subindo o braço forte Quem pode com ele é Deus, abaixo de Deus a morte Vai ouvir, subindo o braço forte Vai ouvir, tudo que não é tão forte Dois, dois, o meu baralho, dois, dois 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 Dois, dois, meu baralho Dois, 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 meu baralho Abença pai, abença mãe Os irmãos se encontram Abença pai, abença mãe Abença pai, abença mãe Vaca de ponta não me pega Chuva miúda não me molha Abença pai, abença mãe Abença pai, abença mãe Abença pai, abença mãe Os irmãos se encontram Abença pai, abença mãe Abença pai, abença mãe Os irmãos se encontram Pau, pau, peroba Olha o pau que matou a cobra 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 Pode ser branca Olha o pau que matou a cobra 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 Olha o pai Olha o pau que matou a cobra Olha o pau que matou a cobra Olha o quilombo Olha o pau que matou a cobra Olha o pau que matou a cobra Olha o pau que matou a cobra Olha o céu Olha o céu Olha o pau que matou a cobra Olha o céu 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 Olha o céu